Extraordinariamente essa novinha é seduzente Do Caio Dog a novinha treme De HPK pra frente vai Cai com trai, pula meu carai Cai com trai, pula meu carai Vai com trai, pula meu carai Sentando de perna aberta, vou descendo no grau Desço no grau, desço no grau Rebalo gostoso e quico agora pra ficar legal Desço no grau, desço no grau Voltaria a rola solto nesse pique o tempo voa Vou sentando, vou sentando assim de boa 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 Eu vou por baixo, ela por cima, ela vai rebolar na pica Eu vou pro baixo, ela por cima Ela vai rebolar a pica Eu vou pro baixo, ela por cima É o DJ Caio Dog É o Caio Dog DJ Caio Dog Com ele o chicote fala É cachorro e ele é cachorro de raça O rostro ordinário a minha festa Novinho é seduzente Pro Caio Dog A novinha treme Joga a peca pra frente Vai, cai, contrai Vai, cai, contrai Vai, cai, contrai Vai, contrai Vai, cai, contrai Sentando de perna aberta Vou descendo no grau Desço no grau Desço no grau Rebalo gostoso e quico agora Pra ficar legal Desço no grau Desço no grau Voltaria a rola solto nesse pique O tempo voa Vou sentando Eu vou sentando assim de boa Vou sentando assim de boa Eu vou pro baixo, ela por cima Ela vai rebolar na pica Eu vou pra baixo ela por cima, ela vai rebolar na pica Eu vou pra baixo ela por cima, ela vai rebolar na pica Eu vou pra baixo ela por cima, vai se encaminhar Solta, Caio Toque, porque você tá na moda Caio Toque, ele tá na moda Ovo na mão, pede sua sogra